Giovana Araújo, a sócia especialista em agronegócio da KPMG no Brasil. É um prazer ter vocês conosco hoje nessa segunda edição do KPMG Till Time. Nós preparamos uma programação completa de conteúdo ao longo dessa semana dentro da agenda da 20ª Conferência Internacional da Datagro, onde traremos temas relevantes da agenda estratégica das empresas do setor sucroenergético. E o tema de hoje é novas estruturas de financiamento. E para falar sobre esse tema, temos uma convidada muito especial, a Fernanda Mello, CEO da Doagro. E para somar nesse nosso bate-papo de hoje, temos aqui conosco o Alan Riedel, sócio da KPMG, que lidera as frentes de assessoria em captação e reestruturação no agronegócio. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Fernanda e Giovana. Boa tarde a todos. É um prazer ter você conosco hoje, Fernanda. A Fernanda, para quem ainda não conhece, ela tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, uma trajetória muito sólida e marcada por inovação. A Fernanda foi a sócia fundadora da Verti, hoje a maior securitizadora do Brasil, e agora a Fernanda como CEO da Doagro. Eu vou passar a palavra para o Alan, para fazer também uma introdução, antes da gente começar aqui. Na realidade, uma introdução para o nosso bate-papo. Alan, é com você. Legal, Giovana. Obrigado. Acho que o bate-papo de hoje, focado nessas novas formas de financiamento que estão surgindo, e a gente vai explorar um pouquinho, vamos entender um pouquinho o contexto do que está acontecendo, o que está fomentando a evolução e criação dessas novas formas de financiamento, e vamos explorar um caso específico que é super interessante aqui da Doagro para a Fernanda. Mas, obrigado, Giovana. Eu vou fazer só uma introdução rápida aqui, acho que contextualizando aqui, para a gente, dentro do contexto, fazer algumas perguntas aqui para a Fernanda, para ver como que ela enxerga, e como outros players do mercado estão enxergando aqui, para onde estamos indo, onde estamos agora e para onde estamos indo. Acho que o contexto aqui que afeta não só a cadeia aqui do agro, mas acho que várias cadeias, na realidade quase todas as cadeias, onde a gente tem aqui grande atividade, então, a cadeia do agronegócio, a indústria, o varejo, tem muita coisa acontecendo, tem de fato uma disrupção acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. É uma grande disrupção, onde os grandes players estão tendo que mergulhar aqui nas suas estratégias, revisar estratégias a cada três meses para acompanhar o que está acontecendo, que novas demandas estão surgindo dos clientes e novos mercados sendo desenvolvidos, e as novas tecnologias que estão disponíveis. Essa disrupção, então, ela está cada vez mais forte e ela está cada vez mais rápida. a velocidade das mudanças. Acho que a gente tem a questão da pandemia, que está fazendo todo mundo também ficar em casa, home office, repensando como é que faz, como é que executa as suas tarefas, mas o que está por trás, as alavancas, a principal talvez alavanca para essa disrupção, acho que é a tecnologia. A gente tem muita tecnologia nova já disponível e que continua sendo desenvolvida, que permite que a gente não só faça uma simples digitalização, e eu queria muito, Fernando, eu estou falando esses pontos aqui, é para você vir aqui chutando a bola na sequência, mas a gente está vendo não só uma simples, um processo de melhoria marginal, incremental, de digitalizar processos analógicos, mas a gente está vendo aqui que a transformação digital está permitindo que a gente crie novos modelos de negócio, mudando completamente os processos e a forma de executar tarefas e criar valor e entregar valor para os clientes. E aqui, especificamente, aqui na junção aqui do agro, a gente tem uma junção de agro com financeiro, com o mundo de finanças, a gente vê startups agros que focam muito em tecnologia no campo e a gente tem as startups barra fintechs que trazem tecnologia dentro de um ambiente de estruturação financeira para viabilizar funding novo em diversas frentes, seja de capital de giro ou outras modalidades. Acho que a grande frente que está sendo atacada agora é o capital de giro. Então, acho que esse é o contexto que a gente vê aqui, as fintechs vindo para realmente fazer uma disrupção, os grandes bancos estão realmente vendo como que eles participam e ganham agilidade transformando seus modelos e desenvolvendo essas novas soluções, mas é muito difícil competir com fintechs que têm uma agilidade, pegam uma tecnologia nova e vão se desenvolvendo e a gente tem o prazer aqui de ter com a gente aqui a Fernanda, que acho que está liderando aqui uma empresa, um projeto que é uma fintech dedicada ao agronegócio criando um novo modelo de se financiar capital de giro. Então, seria muito importante aqui, interessante aqui a gente ver como que vocês montaram toda a estratégia inicial, onde é que vocês estão hoje e como é que vocês veem essa evolução indo para frente aqui, trazendo essas novas linhas de crédito, de capital de giro para o agronegócio. Por isso, eu passo para você, Fernanda, ou talvez Giovana, se você quiser pegar e complementar esse início aqui com alguma pergunta específica, fique à vontade. Não, eu acho que a gente já pode passar a bola para a Fernanda para ela contar um pouquinho aí essa visão estratégica do nascimento da do agro, né, Fernanda? E aí a gente segue. Beleza. Vou pegar um pouquinho o gancho do que você falou agora. Bom, a gente fundou a do agro em junho desse ano, mas ele vem, a ideia de formar a do agro vem muito do nosso histórico, né? Eu e minhas sócias na Vert, a gente já financia o agronegócio há muito tempo, desde 2010, através da securitização. Então, ao longo desses últimos 10 anos, a gente vem tentando trabalhar novas formas de estruturas e como facilitar a vida do produtor rural, como fazer chegar mais crédito lá, como realmente crescer o volume financiado, o número de participantes, etc. E aí, nesse caminho, a gente começou a se deparar com a securitização de fintechs. Então, as fintechs, lá pelo ano de 2017, começaram a acessar o mercado de capitais para se financiar, para pegar o funding para emprestar, para a pessoa física, crédito pessoal, ou pequenas e médias empresas. e essa proximidade com a fintechs nos fez perceber que talvez o caminho para a gente aumentar o volume que a gente quer de dinheiro para dar para o produtor rural, talvez seja outro e não necessariamente diretamente o mercado de capitais. Foi aí que a gente pensou e teve a ideia de criar a doada. quando a gente pensa assim, putz, o que está fazendo de diferente? É importante quando a gente pensa numa transformação digital, porque você bem falou, não é digitalizar um processo que hoje é manual. Isso não é transformação digital. Então, se eu tenho, por exemplo, uma loja que vende roupa e aí eu vou lá e faço um site de venda online, isso não é uma transformação digital. Eu só estou digitalizando uma coisa que era vendida na loja para o ambiente na web. Então, aqui, quando a gente começou a montar a doada, a gente foi a fundo e vendo como o financiamento é feito hoje, o que que realmente eu vou manter lá para frente, como que eu vou mudar essa dinâmica, como que eu vou melhorar a experiência de quem está tomando crédito na outra ponta. E foi aí que a gente decidiu em conjunto com a XP, então a doada é uma empresa que é uma JV, da Verte com a XP e tem como objetivo financiar pequenos e médios produtores rurais. E aí, eu pergunto, por que pequenos e médios? Bom, quando você olha a história do crédito do agronegócio, é uma demanda crescente nos últimos anos. Então, você vê entre 200 e poucos bilhões e hoje em dia você já está mais 300 bilhões em necessidade de custeio por ano de crédito. E, do outro lado, você vê os recursos públicos diminuindo ano a ano. Fora as notícias que a gente escuta do governo que deixaram já claro que a intenção deles não é aumentar o subsídio, aumentar o crédito obrigatório, e sim diminuir ao longo do tempo e criar outros mercados para suprir essa falta do dinheiro do governo. Então, quando a gente olha isso, a gente fala assim, bom, aqui a gente tem um mercado com uma necessidade gigante de crédito. E hoje, quem dá esse crédito? Quando você olha para financiamento de capital de giro, o custeio, compra de insumo, quase metade do financiamento do custeio é feito pela própria cadeia de insumos, ou seja, as indústrias e as revendas. Isso é uma coisa que acontece no Brasil, mas quando você olha para outros países que são fortes em agricultura, já não é mais assim. Quem financiou o produtor rural é o próprio mercado financeiro e não a cadeia. Então, aqui tem alguma coisa que a gente tem que mexer, a gente tem que olhar e entender onde está a raiz, onde está a grande necessidade de financiamento. E no nosso ponto de vista, essa necessidade está no pequeno e médio produtor rural. O grande produtor, bem ou mal, já é bancarizado, porque ele já tem acesso a financiamento no banco, ele já tem acesso mesmo a mercado de capitais. Quantas usinas você não viu emitindo o CRA recentemente, ou até mesmo grandes produtores de pessoas físicas, já teve até emissão de CRA de pessoas físicas. Mas quando você vai para pequenos e médios produtores, esses aí não conseguem sozinhos acessar o mercado de capitais. Eles precisam se organizar de alguma outra forma para poder chegar nesses recursos. Então, a do agro tem como objetivo isso, preencher esse espaço que está hoje sendo ocupado pela cadeia e que já há muitos anos vem tentando diminuir a sua participação e tentar facilitar a vida do pequeno e médio produtor para conseguir chegar ali no investidor final no mercado de capitais. Interessante, Fernanda. E aí eu fico pensando, quer dizer, que quando você olha que você está modernizando essa relação do produtor com essas revendas e com a indústria de insumos. E, quer dizer, e por um lado, isso traz um desafio. Imaginam, e aí eu queria te ouvir, que é o desafio, na realidade, você tinha uma relação antiga que é muito presente em torno do barter tradicional, produto, e você passa para uma relação onde você tem um título de crédito que se consolidou no agronegócio, que é a CPR financeira, meia agora mais do que nunca nesse formato que vem aí, digital, depois eu quero ouvir também sua visão sobre isso. mas, assim, aí isso exige, seja de um lado um mapeamento adequado do risco dessa contraparte, onde você não tem mais a estrutura tradicional de garantias, e, por outro lado, um produtor que também vai ter que ter uma gestão de risco mais completa, um pouco mais sofisticada do que vinha até então. É essa a tua visão, você vê esse desafio, queria te ouvir sobre esse assunto. Olha, Giovana, um dos maiores desafios que a gente enxerga é desburocratizar o financiamento. Quando a gente olha estudos feitos com produtores, onde eles dizem, perguntam para eles, assim, qual é a sua maior dor quando você toma um financiamento? 38% dos produtores falaram a burocracia na hora de tomar um empréstimo. vem seguido de garantias, a necessidade de disponibilizar garantias nesse empréstimo. Só em terceiro lugar, em um percentual que é 11%, muito perto das outras que vem em seguida, que é de 10, 9, é que vem a taxa. Então, assim, o nosso foco primeiro foi como que eu vou desburocratizar o empréstimo. E a parte dessa desburocratização está relacionada exatamente com a garantia. Hoje, dada a nova lei, eu consigo fazer uma CPR financeira, eletrônica ou digital. E isso já facilita muito na nossa vida. A gente não precisa ficar com papel indo de São Paulo até Mato Grosso ou de São Paulo para o Sul e viajando por Correio até chegar aqui à via original, etc. Você já consegue fazer tudo isso num ambiente digital, o que permite a doata estar aqui hoje. mas se eu for colocar aqui a garantia de um penhor, eu vou ter que voltar para o cartório e o cartório ainda não está totalmente digitalizado. Se é que tem pouquíssimos, você pode ali considerar que você vai conseguir fazer uma formalização digital. Você vai ter que ir, vai ter que esperar e demora meses para você ter ali o penhor registrado, etc. Então, quando a gente foi começar a pensar no nosso modelo de negócio, como a gente estava falando de pequeno e médio produtor, a gente falou assim, bom, um penhor é bom? É, é ótimo, mas o que dá o valor ao penhor? Como que eu consigo concretizar isso na hora que eu precisar? Se eu tiver um bom monitoramento. Significa que o penhor vale se eu estiver monitorando de perto. Ou seja, na hora que se eu tiver algum problema, eu consigo arrestar antes de que aquilo saia de lá. À medida que o produto saiu, eu já perdi a minha garantia. E aí, como a gente quer pulverizar o máximo possível, atender o maior número de produtores possíveis ao longo do Brasil inteiro, como que seria monitorar de perto todos esses milhares de produtores? Não seria efetivo. Ou a gente teria que ter uma quantidade de pessoas enorme no campo. E o custo também seria enviado. Então, a gente começou a se questionar e quando a gente fala do público que a gente quer atuar, se essa garantia de penhor realmente está me trazendo uma segurança muito maior. Quando a gente fala de grande produtor ou de financiamento de longo prazo, é outra história. Mas quando eu estou falando aqui do custeio, curto prazo, capital de giro, pequeno e médio produtor, no nosso ponto de vista, eu encarecia a estrutura pela necessidade de registrar a garantia, eu deixava o processo muito mais burocrático e na hora H não ia ser todas as garantias que eu ia realmente conseguir usar. Então, a gente optou por seguir por uma análise melhor, uma melhor análise de crédito ao invés de considerar que eu tenho a garantia. vamos escolher melhor, vamos aprender a analisar melhor o risco do produtor. O produtor aqui que a gente fala é um produtor pessoa física, só que ele é pessoa física, mas ele é jurídica também, porque ele é, a empresa dele é ele mesmo. Então, você tem que fazer uma análise parte física, parte de pessoa jurídica, mas é uma coisa que a gente já está acostumado já há algum tempo, dado que a gente está há 10 anos ali trabalhando com o setor. Então, e a gente está com uma equipe de análise de crédito muito profissional, já com bastante experiência, a gente optou por seguir, vamos fazer uma parceria com a cadeia toda, onde indústria, revenda e a do agro se juntam para conseguir disponibilizar mais crédito para o produtor rural de uma forma mais simples e menos burocrática. Muito interessante. E aí, quer dizer, Fernanda, pegando então essa sua resposta, está claro que o produtor, esse pequeno e médio, ele se beneficia com essa desburocratização, também a questão da garantia, a burocratização, a desburocratização que tem uma implicação em custo, a questão da garantia, o ativo, e aí eu te pergunto, quer dizer, do lado do produtor, o que outro benefício você vê para esse pequeno e médio, pensando muito aqui com o chapéu do produtor e no custo desse financiamento? A gente estava num call ainda hoje de manhã falando justamente sobre a disrupção necessária em alguns serviços, porque o custo da transação ficou realmente proibitivo e a gente tem esse feedback recorrente dos produtores. Eu queria saber na tua visão, quer dizer, além da desburocratização, da questão do ativo, como é que a gente vê esse custo chegando para o produtor? Como é que tem sido o feedback desse produtor em relação à tua estrutura? E do lado da indústria de sumos, a gente entende que você tira ali, você alivia o balanço dela, você tira ali do balanço dela parte desse peso de rodar essa estrutura. É isso mesmo na tua visão? É, é isso mesmo. Do ponto de vista do produtor, a primeira coisa é desburocratização, a segunda coisa é não precisar de garantia. E aí vem uma outra coisa, aqui é uma linha, uma nova linha de financiamento, tá? E isso é muito saudável quando a gente fala de qualquer empresa. Você tem que ter diversificação de fontes de financiamento. Então, não estou falando que tem que ser, ah, que a do agro vai ser a única fonte do produtor. Não, o produtor vai ter que ter dinheiro tomado com o banco, vai ter que ter dinheiro tomado no mercado de capitais e eventualmente vai ter também dinheiro ainda subsidiado por um tempo. Então, quanto mais diversificado ele for em termos de fonte de financiamento, a tendência é que ele vá melhorando a percepção de risco dele no mercado. Então, como que você, ou ao que que está relacionado a taxa que o produtor paga? Ao risco, a percepção de risco do investidor ou de quem está emprestando esse dinheiro. E para que a percepção de risco melhore, a gente precisa de informação. O produtor precisa exercitar esse crédito, exercitar essa nova ferramenta. Então, não sei quem já conhece como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. qualquer pessoa vai comprar uma casa, ela compra financiada. Se você nunca teve um financiamento, todo mundo vai olhar e achar meio estranho, porque você precisa ter um histórico de crédito. Na medida que você tem um histórico de crédito, a sua taxa ao longo do tempo vai caindo, porque quem te empresta o dinheiro conhece você melhor. Ele sabe avaliar melhor o seu risco. Então, é muito importante entender que mesmo que nesse primeiro momento, e eu posso falar abertamente, nesse primeiro momento, o custo que a gente vai vir, vai ser muito parecido com o custo que esse produtor já está tomando na própria revenda. O nosso objetivo primeiro é resolver as primeiras duas dores do produtor. A terceira, infelizmente, eu só consigo fazer quando eu tiver um histórico de crédito. Mas é isso que tende a acontecer ao longo dos anos, com o produtor acessando uma nova fonte. Fernando, é muito interessante, você está descrevendo o que os americanos chamam de credit scoring, ou, na verdade, um termo genérico não é só dos americanos. Então, eu acho interessantíssimo, porque o que você está mostrando para a gente do agro, se a gente fosse entender exatamente o modelo de negócio, o seu modelo de negócio inclui, ele começou com o histórico de securização que vocês acumularam de processos de securização, vocês mergulham na análise de crédito, vocês vão virar uma grande fonte de informações, vocês vão criar ao longo do tempo, já começam de partida com uma base de dados privilegiada, mas à medida que esse processo vai evoluindo, você vai acumular uma base de dados absurdamente grande e absurdamente valiosa, que vai ser a base talvez principal ou muito relevante para fazer esse credit scoring e definir limites de crédito, taxas de crédito, então eu estou vendo na realidade, eu não quero até antecipar o final das últimas perguntas, olhando para a frente, mas claramente esse modelo de vocês é completamente diferente do que a gente tem hoje, uma mistura de agência de risco com um Serasa equivalente da vida, uma securitadora, até entrando no papel até da revenda no relacionamento e na análise dos volumes transacionados, então eu acho curiosíssimo que são novos modelos de negócio que vem alavancando em cima de tecnologia, big data para poder simplificar os processos e trazer esse benefício, seja de tempo ou de custo, para o mercado, então desculpa, não é nem uma pergunta, é uma observação. você falou uma palavra mágica, chama-se dados, com dados eu consigo usar a tecnologia a meu favor para conseguir analisar melhor o risco, para ter modelos de crédito melhores e consequentemente conseguir dar taxas diferenciadas para produtores, hoje se você vai numa revenda praticamente todos os produtores têm a mesma taxa, mas o risco deles não são iguais, então que é uma coisa curiosa para quem faz crédito, eu que estava lá antes de entrar no ato, para mim era muito curioso que todos tivessem a mesma taxa, porque não é possível que todos tivessem o mesmo risco, mas é uma prática que trabalha esse mercado hoje, muito porque o mercado financeiro não é quem financia, quem financia é a cadeia, a cadeia não é banco, a cadeia não tem essa visão, então eu acho que sim, os dados vão permitir que a gente consiga precificar melhor o risco e consequentemente melhorar a taxa, só que do ponto de vista que a Giovana perguntou da indústria, da revenda, a nossa ideia aqui é trabalhar em parceria com eles, a gente entende que a gente trabalha para o produtor, para a revenda e para a indústria, por quê? Porque eles não querem ser o banco do agronegócio, eles não querem representar 50% do financiamento da venda de insumos no Brasil, eles querem focar no core business deles, eles querem pesquisa e desenvolvimento no caso da indústria, logística, serviços, no caso de revendas. Hoje, a revenda que está ali no meio, ele é praticamente um banco, sem ter estrutura de banco, sem ter o porte de análise de risco de banco e isso é muito ruim, para crescer, eles precisam tomar mais capital de dinheiro e emprestar mais para o produtor, então isso trava o crescimento do setor inteiro. Então, a ideia é assim, bom, vamos trabalhar em conjunto, cada um foca no que você é especialista, então a indústria foca na produção e no pesquisa e investimento, revenda foca em logística de produto, em prestação de serviço para o produtor, o produtor foca em produzir e deixa que o mercado financeiro foque em dar crédito, que é a sua principal função. Então, a gente tentou aqui amarrar todos em conjunto para que a gente consiga trazer um melhor produto com volumes importantes, mais rápido para o produtor relato. Muito interessante, eu queria fazer dois comentários aqui na fala do Alain, na tua, Fernanda. Primeiro, a gente fez um podcast com o líder global de agro aqui da KPMG e ele falou uma coisa muito interessante que tem a ver com o que você falou. Os dados, comumente a gente ouve essa expressão, são o novo petróleo, mas eles são o novo petróleo na medida que você reúne um conjunto de dados de vários produtores. Portanto, a importância de uma plataforma como essa que agrega isso. Então, o produtor isoladamente ali, capturando os dados dele, óbvio, ele tem um processo de entendimento sobre a dinâmica do negócio dele, mas quando você agrega bastante os dados de vários produtores, o potencial de insights e de ações a partir daqueles dados é fenomenal. Mas eu queria pegar um gancho, você falou da CPR financeira digital, e eu queria, nesse contexto aí, como é que você acha que o valor dessa CPR digital para acelerar esse ambiente de negócios, aproximar cada vez mais esse mercado de capitais desse consumidor final, e também queria ouvir a sua opinião sobre a lei do agro nesse contexto. O que você achou que foi o grande benefício da lei do agro? A lei do agro menciona a própria digitalização da CPR, mas, enfim, existe um sentimento que também tem aspectos que precisam ser aprimorados, então eu queria a tua visão sobre esse título de crédito, esse título de crédito digital e também esse contexto da lei do agro. Curiosa. Bom, a CPR eletrônica é o que possibilita a gente estar aqui hoje. Então, assim, eu sei que o nosso projeto começou antes dela existir, que a lei saiu agora e a gente lançou oficialmente em junho, mas, obviamente, a gente estava trabalhando nesse projeto já há mais tempo. Mas ela possibilitou que essa experiência, que essa jornada do usuário, a jornada do produtor fosse muito melhor do que ela é hoje. Então, eu acho que isso vai transformar o que vai ser o futuro do financiamento. Vai facilitar muito a vida de todo mundo que empresta dinheiro. Mas ela trouxe outro ponto que também eu acho relevante. ele obriga o registro da CPR numa registradora. Pode ser uma B3, uma CERC, enfim, ter várias registradoras aqui possíveis. Isso é meio polêmico no início quando você pensa porque vai trazer mais custo. Hoje tem muita CPR que é feita pela própria indústria, pelas revendas e que essas também vão ser obrigadas a registrar. Mas qual foi o objetivo do governo em colocar isso? O objetivo do governo é trazer mais informação de crédito para quem está disposto a dar crédito para o setor. E como eu falei, a informação é o que vai mudar o apetite do investidor para o crédito. Então, o fato de você ter que registrar a CPR vai trazer mais informação de alavancagem dos produtores. E com mais informação, a tendência é você ter mais investidores e conseguir analisar melhor o crédito de cada produtor. O desafio que a gente tem hoje é muito informação. Então, dados hoje que a gente tem, eles não são consistentes. E não adianta nada eu ter um monte de dados. Se eles não estiverem muito bem organizados, guardados da forma correta, de forma consistente, esses dados não valem, porque vai te levar a uma interpretação errada. Então, dado é muito bom, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai falar de inteligência artificial, big data, etc. O dado que é bom é o dado que está consistente, bem armazenado num formato que você consiga trabalhar. E hoje, no agro, ainda é difícil. Ainda é muito difícil você encontrar esses dados nesse formato. Mesmo, eu diria que mesmo a cadeia que financia, ou seja, as indústrias e as revendas, não tem esses dados. Apesar de ter a informação histórica do financiamento, da performance, não tem esses dados num formato que você consiga trabalhar com a tecnologia para interpretar e ter uma análise preditiva do crédito dos produtores. Então, o nosso desafio está em informação e a lei do agro vai possibilitar que a gente tenha um pouco mais de informação sobre o produtor, o que tende a ajudar o setor em aumentar a disponibilidade de crédito. Eu só peguei esse gancho aqui no final, tem uma palavra, agora eu que vou dizer a palavra-chave aqui, ainda na informação, é a redução da assimetria de informação. O mercado financeiro precisa de informação para poder fazer a avaliação adequada do risco. Então, à medida que a gente vai trabalhando esses dados, esse big data com inteligência e num formato adequado que dê um insight correto, a gente consegue reduzir essa assimetria de informação e assim viabilizar, seja crédito ou outras operações que normalmente não estariam disponíveis. Mas acho que eu só vou botar como um amarelinho aqui, a redução da assimetria de informação é uma das questões mais importantes que são resolvidas com essas tecnologias fazendo análise de dados. E principalmente identificando rapidamente quem são os bons pagadores. tem todo esse movimento do rating de crédito para realmente identificar o bom pagador porque ele não pode continuar pagando os prédios mais altos para substituir, substituir não, subsidiar o mal pagador, que é o que acontece. Mas eu fecho o meu comentário aqui na assimetria de informação. Os seus comentários são ótimos. Mas estou pensando também dentro da lei do agro, toda essa informação acumulada vai ser importante também para o education desse investidor internacional, estrangeiro, com agora essa possibilidade que se abre para atrelar a variação cambial a esses títulos. Então, pode ser uma segunda onda interessante aí dentro de todo esse contexto, esse acesso mais educado, mais fundamentado para esse, olhando esse mercado pulverizado, porque ele já existe em outras esferas de mercado. Muito interessante. E aí, Fernando, vou pegar um gancho aqui, esse negócio do cry in dollar. Acho que é super importante, que é uma coisa que eu esqueci de comentar, porque ele também vem na nova lei. A gente já vê muito interesse de investidor estrangeiro em investir no agro no Brasil. Esse ano, por incrível que pareça, acho que a pandemia ajudou a trazer um holofote aqui para o Brasil no que se diz a respeito a agro. O agro foi aquele setor que foi mais resiliente ao longo da crise, estável, é um setor que cresce ano após ano. Então, a gente teve bastante demanda de investidor estrangeiro e o cry in dollar vai possibilitar a entrada desses investidores no Brasil. Mas, eles acham ainda muito curioso essa questão da falta de informação, porque eles não estão acostumados com isso. Lá para eles, enfim, me passa ali uma tabela de histórico de performance com análise XYZ, eu falei, olha, então, esse histórico, não é possível nesse formato que você precisa, porque a gente não tem dados suficientes para esse tipo de análise estatística que você quer fazer. Isso, para ele, é muito curioso. Então, a gente tem que trabalhar, de fato, nesse ponto para que esse capital venha, e quando ele vier, ele vem em volumes que realmente são diferenciados. Sim, sim, a gente vê, de fato, esse mundo migrando para grandes plataformas de serviços financeiros, que serão grandes hubs inclusive de captura de dados, faz todo sentido. Isso está muito mais próximo, eu acho, do agro do que se imagina. A gente já vê isso em outros setores, mas a gente que está aqui no termômetro do mercado, assim como vocês, a gente também já está vendo um movimento muito consistente nessa direção. Mas aí, eu queria pegar um pouquinho agora, Fernanda, essa tua experiência longa no mercado de capitais, porque a gente está falando aqui, de todo um contexto de diversificação de fontes de capital. Então, às vezes, é um processo de educação dos players, dos segmentos dentro do agro, a gente vê segmentos que avançaram mais nessa diversificação. Então, por exemplo, agora, nesse passado recente, de uma forma muito preeminente, o segmento de açúcar e etanol com as emissões dos CRAs, vimos bastante. e muitas dessas empresas já olhando que foi uma educação interessante, talvez para esse segundo momento que a gente vai ver do mercado agora, que também se aproxima e também está quente, que é a questão do próprio IPO. Então, a gente está vendo esse movimento, a importância que esses players tiveram em todo esse processo de educação. mas assim, quando a gente olha em alguns segmentos, então, grãos, mesmo olhando os grandes, a gente ainda sente falta de uma participação maior de estruturas relevantes, operações estruturadas relevantes. E aí, eu queria a tua visão, o que falta também para a gente ver esses outros segmentos do agro também, e aí, olhando para o agro de uma forma geral, não só o pequeno e o médio, mas também o grande, avançando nessas estruturas. Na tua visão, o que pode ser um acelerador desse acesso a esse tipo de estrutura no mercado de capitais? Olha, eu acho que, bom, primeiro, é a questão do tamanho, eu acho que o setor de açúcar e álcool, ele tem uma coisa muito diferente do caso dos grãos, né? A gente está falando aqui de grandes empresas, tudo, a gente está falando de CNTJ, empresas auditadas, empresas de grande porte. Então, essas são as grandes usinas. As usinas médias, elas também têm balanço, a maior parte delas têm balanço auditado, você tem um mínimo ali de governança para você poder acessar o mercado de capitais. E o setor conseguiu surfar isso e se aproveitar muito. Então, você vê usinas ao longo dos anos que a taxa da maior mesma usina de emissão ano após ano vem caindo. Então, aquilo que eu falei, você precisa praticar o crédito para que as suas taxas fiquem mais interessantes. Quando a gente vai para grandes, é um setor muito mais diversificado e que opera muito na pessoa física. E isso dificulta o acesso ao mercado de capitais. Então, você vê, assim, só grandes e grandes produtores conseguem ir na pessoa física. Eu vi a gente fez uma emissão que foi do Schaefer, que foi quase 100 milhões, que ele fez na pessoa física. Mas isso é uma exceção. São poucos os produtores de grãos que têm tamanho para ir sozinhos numa emissão de mercado de capitais. E a maior parte deles ainda opera na pessoa física. Isso também atrapalha o entendimento do investidor do risco que ele vai correr. Muito mais difícil. Por mais que você... Os analistas de crédito sabem analisar um balanço. Mas nem todo mundo sabe analisar o imposto de renda de um produtor rural. É muito diferente. A tal da simetria da informação. O cara não é o costume do mercado analisar esse tipo de informação. Então, para grãos é mais complicado. Você tem muitos produtores que são médios que sozinhos não teriam volume suficiente para ir numa emissão de mercado. Você tem que ter no mínimo ali 25, 30, 40, 50 milhões de reais para fazer uma emissão e o custo ser interessante. Quantos produtores conseguem fazer isso? Então, quando a gente vai para grãos e foi até por isso que a gente começa a do agro com os produtos, os nossos produtos que a gente está... Os produtores são de grãos nesse primeiro momento. A ideia é que a partir de um ano mais ou menos a gente começa a introduzir outros produtos também, mas porque eles têm muita dificuldade de acessar o mercado por conta dessa questão da formalização da governança, da forma de trabalho. Então, eu acho que isso dificulta muito o crescimento desse setor no mercado de capitais. Eu acho que eles têm acessado e têm acessado através de quê? Através de emissões pulverizadas. A gente já fez centenas. Desde 2012 a gente faz emissão pulverizada e aí a gente esbarrava naquilo que eu falei. É difícil de escalar, é difícil a formalização, é difícil colocar de pé tudo isso na mesma hora. Todos os produtores vão ter que estar com tudo formalizado para você fazer a emissão e sair com ela toda em um dia só. Então, para o pulverizado já fica um pouco mais complicado e aí é que a gente decidiu atuar de uma forma diferente do que a gente vinha atuando nos últimos 10 anos. A gente decidiu fazer esse financiamento através de uma fintech. E aí deixa que a fintech que conhece melhor esse mercado depois se vira para acessar o mercado de capitais. Então, no final das contas, esse financiamento vai chegar no investidor, mas ele vai chegar de uma outra forma. Nesse momento, se eu não me engano, vocês têm quatro culturas dentro da plataforma da do agro, certo? Como é que vocês estão olhando aí a expansão dessas culturas? Como é que é esse universo? Hoje a gente tem soja, milho, café e algodão. a cana é uma que está ali como próximo a entrar. A gente não colocou de imediato, primeiro, por conta do que eu falei, que a demanda desses outros quatro é muito grande e já tem de boa parte do agro. Segundo, porque quando a gente fala de cana, o ciclo é muito distinto do ciclo de grãos. A estrutura de risco é muito distinta. Quando a gente está falando de grãos, você tem grandes tradings comprando esse produto e você consegue andar com grão, armazenar ele num lugar específico. A cana, não. A cana, quando a gente fala de um produtor de cana, ele precisa moer essa cana numa usina e essa usina tem que estar perto da cana. Então, você tem toda uma questão específica do setor que tem que ser analisada quando você vai dar crédito para o produtor de cana, que é muito distinta do que são os de grãos. Por isso que a gente não pôs isso no nosso primeiro produto que ia ao mercado. Mas está aqui no nosso roadmap para a próxima cultura a entrar. Como eu disse, a análise vai ter que ser diferente e a gente vai ter que contar muito com as usinas, principalmente as grandes usinas que hoje devem comprar essa cana de pequenos e médios produtores para que a gente consiga construir aqui uma estrutura robusta de crédito para poder lançar um produto dentro da do agro. interessante. Eu estou muito, não sei o Alan, mas pode também dividir um pouquinho a visão dele. Eu estou muito impressionada com essa questão do apelo ambiental, desse foco ambiental através das linhas de financiamento. Então, hoje a gente teve um outro call, só se falava em SG, só se falava, é o tema do momento. Realmente, essa agenda socioambiental, ela subiu na prioridade estratégica no mundo inteiro. E eu vejo com muito bons olhos, quer dizer, a gente viu em plena pandemia muitas empresas do setor de açúcar e etanol captarem financiamento, acessarem esses mercados, mercados que têm apetite de risco diferentes. e aí, para fazer uma conexão com a do agro, como é que você vê? A gente vê claramente esses financiamentos sendo indutores de boas práticas de sustentabilidade numa perspectiva holística. Tem algum gancho aí entre do agro e financiamentos verdes, do agro e metas de sustentabilidade socioambientais? isso está no teu radar? Fala um pouquinho sobre isso, Fernanda. Bom, esse é um tema que está aqui desde antes de a gente abrir a do agro. É uma meta de curtíssimo prazo nossa. A gente já tem todo um compliance ambiental, socioambiental bem grande na hora que a gente vai emprestar para o produtor. Então, isso aqui é o que a gente já consegue fazer desde já sem depender de nada e nem de ninguém. A gente adoraria poder fazer um título verde, mas infelizmente a metodologia que existe hoje ela funciona para grandes produtores. Quando a gente está falando de um teste de um único devedor é muito mais fácil de você implementar essa metodologia porque são análises muito individualizadas e com um monitoramento custoso ao longo do tempo. Então, quando a gente vai para pequenos e médios produtores, se a gente for fazer essa análise individualizada e o monitoramento individualizado, o custo para que ele se torne verde mais do que oficeta o melhor custo de financiamento que vai vir do investidor para você ser verde. E isso é uma coisa que dificulta muita gente de implementar isso e de tentar usar o crédito como uma ferramenta para aumentar os produtores que produzem de forma sustentável. O crédito deveria ser aquilo que fala olha, você quer um financiamento mais barato? Olha, que tal se você melhorar aqui a sua prática de plantio? Vamos, vamos, tem aqui uma lista mínima de coisas que você tem que se enquadrar para ser elegível a esse tipo de financiamento e aí você vai ter um custo menor. Acho que isso vai ser uma coisa que vai ajudar muito a conscientizar os produtores da necessidade de estar mais, de ser mais sustentável, não só pelo meio ambiente porque isso sim é óbvio vai ser muito bom para o meio ambiente mas porque pode ser bom para eles também pode ser bom porque ele vai ter custos mais baratos de financiamento e pode ser muito bom também porque ele vai ter uma melhora de produtividade porque ele vai valorizar a terra dele porque ele tem um manejo mais sustentável da terra e melhora o solo então assim acho que ainda falta bastante informação para o produtor e não tem forma melhor de você levar isso para eles do que um incentivo ali no custo do que ele mais precisa que é crédito então a gente vem tendo várias conversas com várias instituições entidades certificadoras etc a gente tentar encontrar uma metodologia que funcione para o pequeno e médio produtor que a gente consiga verificar isso em grande escala e a gente possa trazer esse benefício para o produtor e incentivar a melhora no agro é só aproveitando o grande desafio para o mercado de capitais o mercado financeiro também é essa questão da padronização para fazer enquadramento existem vários vários regulamentos e vários vários enquadramentos diferentes e acho que tem um trabalho grande aqui também de simplificação dessa de todo esse arca bolsa aqui do ESG na medida que a gente o mercado todo vai se debruçando sobre ele mas me chama atenção essa questão acho interessantíssimo vocês estarem debatendo isso já na largada também já é uma coisa que está com vocês já desde antes e acho que tenho certeza que muita gente aqui que está participando também tem isso dentro dos seus propósitos e podendo unir o propósito com o negócio nossa é a melhor coisa que tem o que eu queria jogar talvez aqui uma ideia para ser explorada aqui usando essa provocação ainda no embalo da provocação da Giovana isso aqui está com cheiro para mim de montar eventualmente enquanto não tem uma metodologia enquanto não tem a metodologia pronta para aplicar eventualmente criar algumas linhas específicas com financiamento específico que aí na adesão você já tem uma adesão em enquadramento seja pelo que ele já está fazendo hoje o aderente ou o que ele vai fazer com os recursos e aí a gente já nasce dentro de um arcabouço pré-definido em linhas específicas isso está com cheiro de que vai vir a qualquer momento dentro desse portfólio de vocês que vai estar sendo desenvolvido a gente está cheio de ideia aqui de score de crédito a gente está querendo fazer um score sustentável qual é o score do produtor em termos ambientais e pode ser uma coisa que ele mesmo responde num primeiro momento pode ser até dez questões ali bem simples e diretas você faz plantio direto como você trata isso como é o uso de tecnologia em termos de insumos etc pode ter lá dez questões que ele simplesmente entra lá faz um teste e ele consegue ver como que é a nota dele como que é a nota dele como que ele está perto da média dos outros produtores como que ele está perto da média da região dele e ali você começar a instruir o produtor a instigar a curiosidade dele para querer saber se ele está bem como eu estou comparado aqui ao meu vizinho será que eu estou bem será que eu não estou então a gente tem várias ideias bem interessantes nisso daí porque assim verde é um dos pontos o outro ponto que a gente também olha é social quando a gente fala que a gente vai financiar pequenos e médios produtores pequenos e médios produtores essa parte do pequeno que pode ser inclusive a agricultura familiar já tem um aspecto social bem forte então assim a gente quer de fato estar muito engajado nesse tipo de ferramenta que ajuda a gente a melhorar nosso planeta é é fundamental porque quando você você está olhando para esse público mais pulverizado e a gente viu isso todo o benefício que por exemplo aquela primeira onda lá atrás eu lembro que quando eu fui para o mercado de capitais lá atrás quando o agro foi para a bolsa lá em 2005 2004 como isso foi importante para induzir boas práticas de governança e o que a gente vê muito também que é você gerar selos de confiança com o consumidor então a gente essa tendência é eterna e cada vez mais forte agora nesse nosso ambiente pandemia onde é e num contexto em que o consumidor está muito mais consciente então a gente vê isso como o mercado de capitais como um instrumento muito importante de indutor de boas práticas isso aí um grande indutor de desenvolvimento seja de boas práticas ou do próprio negócio e a gente vê a importância de usar as finanças para o bem aqui para desenvolver essas coisas que são tão importantes sensacional é isso a gente está se aproximando aí do nosso fim do fim do nosso eu nem falei para as pessoas que poderiam fazer perguntas falha minha então não sei se nós temos perguntas aqui mas eu queria talvez ir fechando o nosso papo aqui Fernanda eu sei que você é uma entusiasta de tecnologia vocês montaram uma fintech e me fala como é que é esse teu mundo como é que é a tua relação da fintech com os ecossistemas como é que você se alimenta dos ecossistemas existentes como é que é tua estratégia de ecossistema como é que você como fintech como é que você atrai cada vez mais inovação para sempre repensar o teu negócio e as oportunidades que se colocam olha assim eu vejo que a gente tem que pensar muito em parceria como eu disse hoje a gente já nosso modo de operar já é assim deixa que eu foco no crédito a minha especialização a minha especialidade é crédito se tem alguém que faz um monitoramento por estratégia melhor e provavelmente se aquele é o negócio dele ele vai fazer melhor que eu então por que não me utilizar de outros agritérios que estão aí trazendo várias tecnologias diferentes para melhorar a vida do produtor para entender melhor o produtor então a gente quer trabalhar em conjunto com todo esse ecossistema de tecnologia voltado para o agronegócio para que a gente consiga trazer um volume melhor de crédito uma análise melhor de risco para o investidor e uma experiência quando a gente fala de tecnologia é tudo é experiência vai vir falar muito de jornada experiência do usuário disrupção e isso nada mais é do que você realmente olhar ali trazer a tecnologia para melhorar a vida do outro né então acho que sim temos que trabalhar todos em conjunto cada um com a sua especialidade sim isso isso mesmo excelente né então vamos concluindo aqui né estamos chegando no fim né do nosso painel KPMG novas estruturas de financiamento com essa nossa convidada especial a Fernanda Mello queria agradecer mais uma vez Fernanda por ter aceito aí o nosso convite obrigado a todos vocês que estiveram conosco esse webinar está sendo gravado será disponibilizado nos nossos canais do YouTube né então quem não conseguiu assistir agora em um outro momento vai conseguir assistir e daqui a pouco às 15h30 a gente vai ter a edição do KPMG Insights né o Alan continua com a gente o Tiago Holley se junta a gente para falar um pouquinho desse ambiente regulatório em transição né então novas regulamentações do crédito meios de pagamento etc falar um pouquinho dessas plataformas de serviços financeiros e a gente vai ter um convidado especial aqui também que é o CFO da CMA o Jefferson de Gaspari então se junta aqui a nós daqui a pouco que também tem um papo muito bom para a gente bater aqui com todos eles né então queria agradecer a todos vocês e até breve obrigada a todos obrigado Fernanda até logo um abraço obrigado tchau 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 tchau